Olá, crianças do Jardim 1, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à aula de hoje e nós vamos utilizar o nosso livro didático no volume 1. Nós vamos até a página 16, certo? Essa página aqui. O que nós vamos fazer nesta página? A tia Mônica já vai explicar. Como nós estamos fazendo uma viagem e nós vamos fazer algumas paradas, nós vamos fazer a nossa primeira parada, certo? Vamos observar aqui essa primeira imagem. Essa foto aqui fica da cidade Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, certo? O que nós precisamos fazer? Nós vamos lá no encarte da página 7 e destacar a palavra Aquidauana, certo? Destacou, nós voltamos aqui na página e vamos colar o nome da cidade aqui. Depois que nós colamos o nome da cidade aqui, nós vamos pintar todas as vogais A que tem aqui no nome, certo? Aí, em seguida, nós vamos registrar aqui embaixo quantas vogais A você pintou. Pode ser com um número ou com um risquinho, certo? Nós vamos para a página 17, onde nós temos aqui uma moradora da cidade. Nós temos que descobrir o nome dela. Então, ó, meu nome é... só tem a letrinha N. Qual será que é o nome dela? O nome dela é Ana. Adoro viver em Aquidauana. Até rimou, né? Porque no finalzinho do nome da Aquidauana, também forma a palavra Ana, certo? Aí, aqui nós temos que responder. Quantas letras A compõem o nome da personagem? Registre como preferir, certo? Na sua turma, fica pensando aí na sua casa. Na sua turma, tem alguém com o nome de Ana ou um nome parecido? Então, você pensa e responde para a tia Mônica depois, tá? Aí, nós vamos para a página 18. Aqui nós temos, ó, alguns animais lá do Pantanal, algumas plantas, vegetação. E nós temos que completar aqui as palavrinhas com a vogal A, certo? Então, ó, onça pintada. Nós vamos completar aqui a vogal A. Em seguida, a Vitória Régia. Aí, também aqui, ó, sucuri amarela. Nós temos que completar com a vogal A, certo? Aí, nós temos algumas imagens aqui que já não precisamos completar. Em seguida, ainda, nós vamos para a página 19, onde nós temos aqui o número 2. Vocês lembram que lá na outra página, nós já treinamos o número 1? E agora, nós vamos treinar o número 2. Nós vamos completar os pontinhos aqui pra treinar. Em seguida, nas demais linhas, nós vamos completar sem os pontinhos, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!